Faz Minho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É Quando se ama A gente finge E não vê Que o tempo Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente De outra vez De outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Tom tá Só mais uma vez, amanhã talvez, só mais uma vez, o amor que a gente fez, só mais uma vez, amanhã talvez, só mais uma vez.